E olha, o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos criticou a Polícia Militar por não apresentar envolvidos em brigas no Fla-Flu ao Juizado do Torcedor. A entrevista foi exclusiva à Rádio Band News FM. Versões diferentes para um episódio com cenas lamentáveis de selvageria no entorno do Maracanã pouco antes do jogo entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Não consigo sair, gente. No episódio de ontem, não houve qualquer condução, uma que seja, de torcedor envolvido nessas brigas ao posto de plantão do Juizado Torcedor. Para o magistrado, o controle das torcidas organizadas só vai ocorrer de maneira eficaz quando todos os membros que se envolvem em atos de violência forem identificados. Seria devidamente autuado e reconhecido como membro e um membro que transgride as normas de convivência de uma torcida organizada. Já a polícia militar informou que prendeu três pessoas envolvidas nessa briga generalizada. Um homem ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. As imagens muito fortes mostram que pelo menos três torcedores foram agredidos enquanto estavam desacordados no chão. Toma o maluco ali! Um homem foi preso nos arredores do estádio com uma arma falsa e um outro suspeito de cometer furtos.